Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a grito E hoje o vídeo, gente, é um delay de para você, minha querida fofoqueira O vídeo de hoje, gente, é uma ode, uma homenagem à fofoca brasileira E nós vamos provar pra vocês que os brasileiros são os maiores e mais experientes fofoqueiros do mundo inteiro That's gossip That's gossip Start it off, walk a mile Levaram pra delegacia, sabe? A mulher, mãe, você não imagina quem foi, não Por tudo pra delegacia dentro do camburão O que você tá fazendo aí, pai? Eu quero escutar também Então me conta logo esse babado aí, que eu já tô aqui que não aguento mais Fala logo aí o que é Hã? Não acredito Tá no hospital? Então se prepare para ser edificado com uma deliciosa fofoca nesse vídeo No Brasil, gente, a gente não precisa procurar muito pra achar um fofoqueiro No caso, normalmente, é você mesmo Quase todo mundo É muito fofoqueiro, as famílias brasileiras são fofoqueiras demais A minha família, inclusive, tem uma fama grande de fofoqueira Porque na minha família, gente, já cansei de dizer e repito Você conta uma coisa pra uma pessoa, é a mesma coisa Que contar pra todo mundo Não existe Que jogar no Twitter, né? Não existe privacidade na minha família E deixa aí nos comentários quem é um fofoqueiro da sua família É você? É o seu pai? É a sua mãe? A fofoca corre no gene, no sangue Aqui a gente tem um caso muito curioso Desse pai fofoqueiro Que queria ouvir a conversa da filha, né? Só que sem empoderar a fofoca dele, né? É aquela fofoca, gente, que ainda não foi empoderada Porque ele é fofoqueiro, mas não assume Sigiloso Você não é muito sigiloso, ele é indiscreto, né? Oi, mãe, tudo bem? A mãe tá podendo falar? Deixa eu te falar uma coisa pra mãe Um bafão, mãe Você não sabe quem separou do marido Você não imagina quem separou do barido Mãe, mas foi feia a briga, hein? Deu polícia, mãe Deu polícia Eu acho que vai passar no jornal do meio-dia Calma aí, mãe Eu não estou curioso, não Não, eu vou pro quarto Eu não quero saber da vida do jogo Eu vou lá pro quarto Deixa que eu vou Eu vou Bufa amarela Curioso Carçudo Aqui ela tá fingindo, né? Pregando uma pegadinha nele Fingindo que está Ouvindo uma fofoca muito cabeluda Aquela fofoca gostosa Sabe aquela fofoca que provoca Assim, que instiga Parece uma série É, a pessoa começa a falar, gente Ela fica magnética E aí, né? O pai tá ali relaxando no sofá De boa, gente Ele já pula, né? Já salta e fala Opa Já levanta ali assim, ó De repente, energia De repente, sem artrite Exatamente De repente, artrite curada Já pula ali Já num salto, né? Num desespero pra ouvir a fofoca Que é saber em primeira mão Só que ele, né? Não assume, gente Tadinho Ainda não empoderou Aí ele finge, né? Que foi embora Seu bafuda amarelo Xinga a filha ainda Por cima Depois, o que que acontece? Se a gente acha que ele foi embora Não É pego de espreita Na janela Aí, mãe Deu polícia, sabe? A coisa foi feia demais Aí levaram pra delegacia Levaram pra delegacia, sabe? A mulher, mãe Você não imagina quem foi, não Por tudo pra delegacia Dentro do camburão O que que você tá fazendo aí, pai? Eu quero escutar também Você não falou que você era curioso? Eu quero saber Eu quero saber Que eu quero ouvir O fofoca é feio, viu, pai? Não vai pra frente, viu? Não vai pra frente Não vai pra frente Não vai pra frente Eu quero saber Ô, pai, atraso de vida, viu? Não é atraso de vida, não É atraso de vida, sim, senhor Credo A minha não tá atrasada A cabeça dele aparecendo lentamente Subindo, emergindo da janela A gente não tem como, né? No final das contas Todo mundo quer saber a fofoca, sim É igual aquelas pessoas, né? Por exemplo, na novela Normalmente os homens da família, né? Tem aquela coisa Ah, não, novela? Basta novela? Eu gosto de novela Mas você bota novela, gente De repente ele está lá assim, ó Para, fica em pé do lado do sofá A novela inteira Aham, paralisado, sabe? Terce comentários, assim, pontuais Sabe tudo que tá acontecendo Mas ele não gosta de novela A fofoca é servida É um dos primeiros a ir lá pegar um pedaço Mas depois ele fala Ah, fofoca? Eu não gosto, não O seu pai é assim? Deixa aí nos comentários Eu adoro, gente, essa mãe Que fingiram pra ela Que tinha uma fofoca rolando E a mãe, né? Já fica ali toda Opa, opa, opa Oi Quem bateu em quem? Quase matou Hã? Não acredito Tá no hospital? Antes, qualquer coisa Não temos como a gente não comentar Sobre esse cachorro, gente Esse cachorrinho Com uma roupinha parada Em cima da mãe Aparentemente implorando Por uma comidinha Ou alguma coisa Um biscoito, uma coisa E a mãe, não A rápida mudança de expressão Rápida mudança de expressão Rápida mudança de expressão da mãe Porque ela já vai aqui De uma cara estacionada, né? Tranquila, pacífica Pra moda fofoca Fofoca Já botou uma calça de jeans apertada E subiu pro papo com o João Dória Ó, a mãe, ó O pescoço até aumenta Chega a estralar o pescoço De tão rápido que ela vira Não, e o cara fala Quase matou a mãe Faz até assim, ó Nem sabe quem é Nem sabe quem é Nem sabe, se conhece Coisas que eu adoro Gente, esse vídeo aqui pra mim é perfeito Parece muito a minha família Essa mulher E um ícone, né? Uma diva, essa mulher aqui Representando a todos nós Porque esse tipo de fofoca Representa o Brasil mais que samba e futebol E olha só Rápida mudança de expressão novamente Porque quando ela ouve Que quase morreu A gente tem um combo de expressões Porque ela faz Depois ela faz o quê? Ela sorri Animada, gente Animada, assim, né? Tipo, opa Uma movimentação Acontecendo alguma coisa Cansada do marasmo O olho dela até brilha A distância Você consegue perceber O brilho dos olhos O misto de sentimentos Do fofoqueiro, né? Ela vai assim Da tristeza A felicidade Rapidamente Em questão de segundos É um combo perfeito Assim, aí depois ela chega pra frente Assim, né? Pra ouvir melhor, né? Faz assim Daqui a pouco A bunda é cachorra lá ouvir A família inteira se une na fofoca Gente, quando você quer Descobrir uma informação Nada te para Eu acho que tem muita gente Que vai se identificar com isso Aquela pessoa que stalkeia Assim, sabe? Até o final É capaz da pessoa ir no cartório Pra descobrir as informações Assim, precisas Nada impede um fofoqueiro Gente, um fofoqueiro É capaz de mover montanhas Por que você tá olhando pro meu óculos? Porque os olhos são lindos Isso fica léu O que eu tô escrevendo? Teus olhos são lindos Eu tô achando que tá até meio de verdinha Para de ter uma boqueira Eu não posso ter uma conversa Essa mãe, gente Ela já tá tão desesperada Pra futricar a vida do filho Quer saber detalhes Que ela está fazendo o que, gente? Uma tática inovadora Que é observar a tela do celular do filho Através da lente dos óculos dele O reflexo Tentando focar, assim, né? Focando os olhos E aí o filho ainda pergunta Mãe, o que que tá acontecendo? Ela tem a coragem de dizer, gente Que os olhos dele são lindos Ai, a cara de pau O típico cenário, né? A missancene, assim Brasileira, né? A missancene da fofoca Gente, uma mesinha ali, ó Com um forro Naquele forro de plástico Um cafezinho bem servido E a fofoca comendo solta Assim, ó É, chega a pegar fogo mesmo Aquela fofoca agressiva Eu adoro uma boa fofoca Servida bem gostosinha Mas eu gosto, gente Da fofoca do bem Fofoca do mal, não A fofoca do mal não é bem-vinda Eu gosto daquela fofoca Que não agride ninguém Eu não gosto de fofoca também De desgraça Você vai me contar Que a pessoa se f*** Eu não quero saber também, não Não, eu quero saber fofocas Assim, divertidas Engraçadas, sabe? Curiosas Agora, fofocas maléficas Mas não gosto E a gente também, gente Essa fofoqueira aqui Chocando a população brasileira Com mais informações Sobre o caso Lázaro Do que a própria polícia Do que a própria reportagem, né? A gente tá ao vivo No Vem Pra Cá No Brasil inteiro A senhora viu os últimos passos de Lázaro Antes dessa captura dele? Sim, vi sim Inclusive ele passou na rua Da minha casa, entendeu? Vim as vítimas ontem, né? E ontem mesmo ele se escondeu Na casa da sogra, entendeu? E a sogra sabia de tudo Só não queria Tragar ele pra polícia, entendeu? A esposa dele sabia de tudo Só que não queria Que ele fosse preso De jeito nenhum E o celular que ele foi Pego com ele É o celular da Dona Cleonice Onde ele clonou O celular dela E se fez O de nome de Patrick Então a senhora Até aquele perfil falso Ele criou isso? Sim, criou Através do celular da Dona Cleonice Agora, como é que a senhora Viu aí essa notícia Dessa captura dele A prisão Ele chegar aqui no hospital? Eu tô muito feliz Graças a Deus Muito feliz mesmo Tatuzinho muito feliz E ela já chega ali Gente, assim, ó A fofoca fervendo, né? Você percebe que a mulher Tá ofegante Assim, sem ar já E ela já chega assim, ó E ela faz Pessoa Isso tudo E ela começa a soltar a fofoca Ali numa velocidade Já estão sabendo da novidade? Você percebe, assim, né? Que ela não respira pra falar E ela puxa o microfone E ela segura esse microfone Como se fosse a vida dela E ela não deixa Soltar O olho dela vai esbugalhando Aos poucos, assim, ó Tamanho desespero Pra passar a fofoca pra frente E aí, o melhor de tudo, gente É porque, assim, né? Não tem como a gente fazer Uma reportagem, né? Sem fontes verificadas, né? É uma coisa importante, né, galera? Estamos na era da fake news Então a gente não pode acreditar Em qualquer coisa que a gente vê Principalmente quando... Não é fofoca Não é fofoca, né, gente? Fofoca é fofoca Não é fato É fofoca É diferente Fatou agora Fatei E o que eu gosto muito, né? É que no final O repórter pergunta pra ela Como ela obteve essas informações Afinal, é uma coisa séria, né? É uma coisa muito séria De onde veio, né? Ela fala Sim, estou muito feliz Sim, estou muito feliz Estou muito satisfeita Por isso que aqui na frente, ó, eu coloquei Fonte Não foi preciso Ou seja, gente Fofoca 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 da melhor qualidade Fonte não precisa Fonte Meus pensamentos Fonte anônima Mais anônima impossível, né? 270 policiais em 20 dias Não apuraram O que a fofoqueira do bairro Apurou em dois Todo mundo tem um fofoqueiro Perto de si, né? No seu bairro Se não tem, é você mesma Às vezes, gente A fofoca é tão extrema E tão descontrolada Que acaba saindo até na televisão A gente tem, por exemplo, a reportagem De uma mulher dando uma entrevista Sobre sabe-se lá o quê Mas quem rouba a atenção É a fofoqueira Que bota a cabeça ali pra fora Do portão pra assistir, né? De primeira mão O acontecimento da rua, né? Mas, gente, a fofoca come ela Ela é traída pela própria fofoca Porque o portão fecha na cara da mulher A entrevistada, né? Tipo, pensa Gente, mas será que eu paro de falar? Ela tá falando assim O que que tá acontecendo? Ela não sabe se ela vira a cabeça ou não Enquanto isso, a outra A cabeça presa Ai, ai, ai Ai, 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 ai É o patrimônio histórico do Brasil A fofoca E esse vídeo também Essa é a garota que disse Tá, mas o seu pai é fofoqueiro? A gente já tem aqui, gente Aqui é o exemplo clássico da pessoa Que não só faz a fofoca Mas aumenta O pau comendo aqui na rua De sair na porrada A porrada de gente Tipo, milhões de pessoas saem na mão Nunca a outra O pau comendo Tem fofoqueiro? Gente, os fofoqueiros Eles são mal aproveitados Eu acho, na nossa sociedade Porque os fofoqueiros Eles são ótimos repórteres Eles são ótimos investigadores Sabe? Eles conseguem as coisas Com muita precisão, né? Conseguem as coisas Em primeira mão Rapidamente Melhor do que muito investigador aí Mas a gente tem o caso, né? Das pessoas que aumentam Exageram muito os acontecimentos Até pra deixar a história mais interessante Suculenta Porque fofoqueiros São também contadores de histórias, né? São pessoas, assim, que tem Tem construção de narrativa Você altera, assim, né? Uns detalhes na fofoca Pra que fique mais interessante Pro ouvinte, né? Você omite coisas Omite coisas Aumenta O que não é interessante pra história É, gente É um editor de livros mesmo Você chega com a sua história O fofoqueiro, ele vai lá e edita Pega os piores momentos e corta Pega os maiores momentos e exagera Pra ficar uma história interessante Como fez esse pai aqui Que está narrando uma briga na vizinhança, né? Que por si só já é um deleite dos fofoqueiros Eu adoro uma briga de vizinhos Adoro, gente Porque às vezes você tá encasinado pra fazer É só chegar na janela Que você tem uma diversão Ele vai contar aqui, gente Ele fala que o quê? Milhões de pessoas brigando O país inteiro, né? Milhões de pessoas saem na mão Uma com a outra Milhões de pessoas Você vê assim De relance, né? Tem dez Parece que tem umas dez pessoas Não, gente São milhões Guerra civil País em guerra no Brasil Milhões de pessoas saem na mão Uma com a outra Milhões de pessoas Saem na mão Uma com a outra É o Bolsonaro descrever Na passeata de moto Dez motinhas Dez motobis E duas bicicletas Milhões de votos Um fenômeno que nós temos, gente Da fofoca ultimamente É a ícone do YouTube, né? Que é o canal da Babi Gente, a Babi une o útil, o agradável, né? Une todos os públicos Porque ela faz o seguinte Ela não só ensina as pessoas a cozinharem E fazerem uma renda extra Como ela acrescenta, assim, um twist Nos vídeos dela Que é uma fofoca bem servida Ou seja, inclusive, a receita fica em segundo plano Pra fofoca Pois é, gente O desespero do Senac Porque você chega lá Você aprende muita coisa Você aprende a fazer bolos deliciosos Aprende a fazer um brigadeiro ali Pra você vender E fazer uma renda extra E sai com fofocas em primeiríssima mão E fofocas da maior qualidade É aquela professora Que entra na sala de aula Só fofoca e não dá aula Ai, adoro esse tipo de professora Brasil, pátria fofoqueira No lugar de pátria educadora A gente pode ver aqui só pelas Só pelas thumbs, né Pelas miniaturas e títulos Dos vídeos da Babi Do que se trata, né A gente já é seduzido, assim Imediatamente pelo conteúdo A mulher do padeiro Só passou essa receita Porque pegou o dengue A cliente achou o bolo caro Disse que é acostumada a pagar mais barato Falaram que meu bolo Parecia uma caixa de areia suja Vê se isso é crítica Não, e isso, né Ela conversando sobre esses assuntos, gente Te ensinando a fazer o bolo ao mesmo tempo Ou seja O que mais você quer? O que mais você pode pedir De um criador de conteúdo? Depois do cabelo pronto Ela disse que era fiado Aí molhei o cabelo todo Eu adoro que a pessoa Que tirou os prints Você percebe, né Que já deixou o like aqui A pessoa já entra E já sai, assim Fidelizada E tem momentos inesquecíveis Dentro do canal da Babi Gente, de histórias, né De fofocas Como essa daqui, por exemplo Que ela está mostrando O resultado final do bolo E conta conta Sobre uma mulher Que estava beliscando Sua linguiça E fomos almoçar Gente, ela gastou todo o dinheiro com roupa E na hora de almoçar Ela não tinha mais 10 reais Pra comer os girafas E ficou beliscando minha linguiça No prato, né Que eu peguei um prato Que vem aquela linguiça aberta Ai, gente Pelo amor de Deus Que não tem a gente com maldade nesse canal E ficou beliscando minha linguiça Ai, meu Deus Acho que eu vou editar essa parte Gente, no canal da Babi Além de muitas receitas Muitos lacres Nós temos também, gente Ensinamentos financeiros Calmarx do YouTube Não é isso que eu quero pra minha vida Eu quero trabalhar, sabe, amiga? Falei pra ela E aqui está o bolo pronto, gente Já desenformei Olha como ele fica lindo Eu vou cortar agora um pedaço Peguei e falei pra ela Esse não é o destino que eu quero pra mim Ser uma ladrona de roupa de varal Se um dia for pra eu fazer coisa errada Você tem que tirar pelo menos de quem tem Falei pra ela Claro, gente Que isso é errado, tá? Mas foi o que eu falei, né Tô só apenas repetindo Tipo, vai roubar um banco Não sei o quê Deus me perdoe, né, gente? Eu falei assim, poxa, roubar roupa de varal Então ela já era acostumada a fazer isso, né Que é o resultado do bolo Então foi essa a minha experiência Com umas companhias na vida E aqui está o bolo pronto E aqui está o bolo pronto Ai, eu gosto mais disso A fofoca, ela é interrompida Por partes da receita, gente É pra isso que eu pago a internet O que eu mais gosto É que você é surpreendido, assim, constantemente Você não sabe se tá na receita Se tá na fofoca Ou se tá na fofoca, sabe? É uma transição, assim, bem rápida Os dois ovos a pessoa levou na cara Ou se é pra botar na massa Esse não é o destino que eu quero pra mim Ser uma ladrona de roupa de varal Se um dia for pra eu fazer a coisa errada Você tem que tirar pelo menos de quem tem Ser uma ladrona de roupa de varal Esse não é o destino que eu quero pra mim Ela cortando o bolo Ser uma perdeu tudo Ladrona de roupa de varal Ah não, gente, mas realmente, né? Roubar roupa de varal perdeu tudo, realmente Eu não quero esse destino pra mim Ser uma ladrona de roupa de varal Se vocês quiserem ver mais pérolas como essa Passem lá no canal da Babi Que eu tenho certeza que vocês vão sair satisfeitos E com o bolo feito E com o bolo feito E prontos pra fazer uma renda extra também E com a fofoca servida no ponto Gente, eu recomendo Hoje em dia a fofoca, né? Ela se espalha de formas, assim Muito mais rápida do que antes, gente É realmente a pandemia da fofoca Que a gente vive também Ainda mais agora A pandemia da fofoca Tá todo mundo nas suas casas, né? Então a fofoca, gente Ela passa, assim, pelas redes sociais rapidamente O WhatsApp facilitou o compartilhamento de fofocas, né? Hoje em dia você recebe a fofoca encaminhada A gente já vem até inscrito em cima Encaminhada com frequência E aí embaixo Não curte para ninguém É assim que a fofoca já vem servida hoje no WhatsApp E a fofoca, né? Se espalha, gente Os grupos de WhatsApp, de família Os grupos de família não é uma fofoca pura É uma fofoca que corre solta Sem medo de ser feliz Essa filha aqui conversando com o pai também, né? Já está, né? Vendo os benefícios da fofoca online Eu já imagino o que é Eu estava lembrando ontem à noite Me conta logo aí O que é? Não, agora tu vai ter que me contar O que é? Não, me conta logo esse babado aí Que eu já estou aqui que não aguento mais Fala logo aí o que é Eu pensei que era uma coisa Mas eu já procurei aqui, não achei? Não, eu falei que eu adotei outro gato Era só esse babado Nada demais Era só isso Pra que você quer esse tanto, Clarice? Por que não adota uma criança? Pede pra Cristina, a menina dela Pra você adotar Ó, primeiro o pai já manda uma mensagem Me conta logo aí essa fofoca Mas a paciência acaba rapidamente Eu recuo aqui que não aguento mais Já procurei aqui na gente Ah, gente Eu sou bem assim, sabe? Me conta logo esse babado aí Sabe? Comigo não tem dessa Eu odeio quando a pessoa chega pra mim Isso E ela me seduz com uma ameaça de fofoca E depois fala Depois eu digo Não, você vai contar agora? Não tem isso não Tá ocupada? Agora você vai contar Não, não é Não pode Sou cardíaco, gente Mentira, sou cardíaco não, tá? Fofoca contada pela metade Quase mata um Vai ser a minha manchete Quando você vai sair no jornal Eu não quero esse destino pra mim Uma coisa que já fiz também Fiz recentemente com a minha mãe É uma negociação de fofoca Eu tinha uma fofoca pra contar Que me pediram pra não contar pra ninguém E aí minha mãe ligou pra mim E contou Pai, queria te contar uma coisa Me pediram pra não contar pra ninguém Aí eu falei Ah, é Vamos fazer uma troca então, né? Vamos fazer um escambo Eu conta a minha Você conta a sua, né? A gente pensando assim Ah, um ótimo negócio E aí você guarda segredo da minha Ou eu guardo segredo da sua Acontece a gente Ok, né? Fechamos o negócio, né? Chegamos ali num consenso Da negociação O que acontece? Era a mesma fofoca A pessoa foi traída Por duas pessoas diferentes Não, não só por duas Depois a gente descobriu Que todo mundo sabia Ou seja, aquela fofoca Como eu disse A fofoca da minha família, gente Não existe isso Todo mundo sabe de tudo A vida de todo mundo É um livro aberto É um livro aberto Com páginas arrancadas E cheirocadas Cheirocadas Entregues assim, ó Encardernadas Pior de tudo, gente A decepção de nós dois, né? Eu achando que eu ia receber Uma fofoca quentíssima Ela também A minha mãe, assim Já salivando no telefone Querendo a fofoca E os dois já sabiam Ô, tristeza do fofoqueiro Meu pai é tão fofoqueiro Que está no corredor Tentando escutar a conversa Da minha mãe e da minha irmã Fui filmar isso A cara do sem vergonha E o pai, gente Simplesmente Estacionado Estacionado Na porta do quarto E ouvindo assim Sem medo Costando a cabeça Ele ainda faz assim, ó Depois ainda você tem que repassar a fofoca, né? Ele está escutando isso Para repassar para outras fontes Não, imagina Você percebe que a pessoa Está chegando perto da porta Mas o pai deve sair correndo Assim que nem se vê Neste tígio Bom, minhas fofoqueiras Espero que vocês tenham ficado Bem edificadas Com este vídeo Com essas fofocas Deixa aí no comentário também Se você quiser soltar fofocas Soltas assim, ó Solta umas fofocas aí Fofocas anônimas Mas fofocas do bem Do mal, não E conta histórias para a gente também De fofoca da sua família De grupo de WhatsApp Enfim Se você já foi destruído Por uma fofoca Uma fofoca já afetou a sua vida Fofocas podem ser perigosas A palavra que sai da boca É como uma bala Você não pode ter galão de volta Fofoca perdida Tomou uma fofoca perdida E se você gostou desse vídeo Deixa um gostei aqui embaixo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito E até o próximo vídeo Tchau Você vai falar assim, ó Você prepare para ver o Dória De calça apertada Nossa, inclusive o Dória Estava derrubando Quem estava usando Esse treco Não sei se era o Dória Ou se era o Lady Gaga Nossa, foi boa Agora vai ter que deixar Esse trecho do vídeo Vai dar piada do vídeo inteiro Dória e Lady Gaga unidos Contra gays do Twitter Quem aborrece mais A população LGBT Dória e a Lady Gaga Dória e a Lady Gaga Dória e a Lady Gaga